Salve, tranquilo, bem-vindo a um vídeo pra vocês no canal, tá aí ó, projetinho Lara 2.0 Rapaziada, tô fazendo um upgrade nos freios dele na traseira Eu tô tirando os freios a disco, tô colocando os freios a tambor rapaziada Eu vou, tô colocando os freios a tambor da Come Que as panelona é maior, vou tá mostrando pra vocês ali Acompanha aí Quem lembra tem vídeo no canal Eu coloquei os freios a disco na traseira Meu carro tá com suspensão IRS da Kombi Certo? Vai tudo sujo de barro já, ia lavar tudo depois Meu carro tá com suspensão IRS da Kombi na traseira E eu coloquei os freios a disco, rapaziada, na traseira Só que eu não gostei, rapaziada, do carro com freio a disco na traseira Eu não gostei A frenagem dele, rapaziada, não ficou legal Por quê? Aí eu peço a farra, freio a disco é melhor Pra alguns projetos sim, pra alguns não Certo? Por quê, rapaziada? Meu peso é todo traseira Tudo sujo, rapaziada Meu carro, o peso todo dele é traseira O motor é tudo traseiro Ó, cê está vendo a cor do disco? O disco ficando azulado? O disco tá esquentando muito, rapaziada Nas freadas que eu dou O disco tá esquentando muito Meu carro tem freio 300mm na dianteira Tá vendo o tamanho dos freios na dianteira? Ventilado Na traseira tá com o disco de Santana Cê tá vendo que o disco tá ficando azulado, rapaziada? Ele não tá freando legal a traseira Cê dá 3, 4 pisadona forte no freio O disco já esquentou E já perdeu o freio da traseira Certo? Eu não curti o freio a disco na traseira Eu tava conversando com os vários colegas meus, rapaziada Tava conversando com vários colegas meus Que colocaram o freio a disco na traseira Carro que anda forte Eles voltaram tudo pra tambor, rapaziada Por quê? A frenagem A frenagem da pinça Ela aperta a pastilha aqui, ó Aperta a pastilha aqui, certo? A frenagem do tambor Olha a diferença Olha o contato do tamanho da pastilha Olha o tamanhozinho da pastilha, rapaziada Pequenininha, ó Pequenininha, certo? Olha a diferença de contato no freio a tambor Dá uma olhada Olha o tamanho das lonas O freio a tambor, rapaziada O tambor tá rodando aqui Quando você pisar no freio Ele abre o tambor Ele abre Ele abre os patinhos Os patinhos freiam na panela Então ele pega Esse tanto aqui Pega esse tanto aqui Porque quando você pisar no freio Os patinhos se abrem assim, ó Então conforme você pisar no freio O patinho abre O contato de frenagem dele É maior Do que esse aqui Certo? Tem um colega meu que tem um Fusca Com 350 cavalos, rapaziada Colocou o freio a disco Tirou Colocou o tambor Voltou pro tambor Que disse que o carro Perdeu muito fácil O freio traseiro E você percebe Quando o carro perde É de um freio traseiro, rapaziada Porque o pedal fica borrachudo Certo? Aí eu vou tá tirando, rapaziada O conjunto do freio a disco Vou tá colocando os tambor Só que eu tô colocando Não tô colocando os Fusca Tô colocando os da Kombi mesmo Olha a diferença de tamanho, rapaziada Aí, ó Maior que o do disco, ó Maior que o disco ainda O espaço de frenagem dele Aí o pessoal fala Ah, freio a disco é melhor Freio a disco é bom Com carro com ABS, rapaziada Todos os carros que tem ABS Tem freio a disco na traseira Tem ABS, certo? A frenagem dele Quem toma conta da frenagem do disco É o ABS Que ele manda ou frear mais uma roda Ou frear mais a outra Frear mais uma Frear mais outra Como aqui não tem ABS Então Ele fica a frenagem normal Igual Pisou lá Ele vai frear aqui Mas só que aquela questão Pra mim não tá servindo, rapaziada A frente freia muito bem Mas a traseira Ó O que que eu percebo Eu ando com o carro O freio dele freia Freia muito, rapaziada Quando ele perde o freio da traseira Ele começa Quando eu tô Quando o freio Começa a escorregar a dianteira Porque a traseira não tá freando Eu piso no freio A dianteira Os pneus da frente Derrapa Porque A traseira não tá freando Aí aqui, rapaziada Já tá o cubo da Kombi Eu peguei o cubo da Kombi aqui, rapaziada Tampei os furos dele, ó Tampei os furos dele Que é cinco furos Reabri E coloquei prisioneiro, ó Reabri E coloquei prisioneiro 4% A panela Eu reabri Eu reabri mais Dois furos aqui Mais esse furo aqui E alarguei Esse aí um pouquinho O furo Pra dar o tamanho do cubo Certo? E tá no centro certinho A panela zeradinha, ó O disco tá aqui, ó Que eu tirei, ó Pode ver, ó Ó o disco azulado, rapaziada Tá vendo? O disco azulado Ele tá esquentando muito, rapaziada Certo? Ó a diferença de tamanho Da panela, rapaziada Disco cabe dentro da panela Igual eu falei pra vocês A frenagem do freio a tambor Quando você freia Ele abre E pega esse contato inteiro O disco não Só pega só Esse contatinho aqui, ó Aí o pessoal fala Ah, freio a tambor É ruim Se você pegar a maioria dos carros Todos os carros de fábrica É freio a tambor É poucos carros Que tem freio a disco Na traseira Certo? É poucos carros Que tem freio a disco Na traseira Você vê ali, ó No meu Sandero O Sandero Ele é original Com freio a disco Na traseira Só que ele tem controle de tração Ele tem controle de estabilidade Tudo controlado pelo ABS Ele tem disco na traseira Agora você pega logo Esse Sandero normal Eles não tem Freio a disco na traseira Certo? Aí aqui, ó Eu já montei esse lado Já montei esse lado Passou uma graxinha aqui, ó Já montei as lonas novas Montei o cilindro de roda novo As loninhas novas Tudo bonitinho Agora falta só Pro cabo do freio de mão Certo? Aqui ainda vou tirar a pinça Olha a diferença, rapaziada Olha o tamanho da partilha Pro tamanho de frenagem aqui, ó Olha a diferença, rapaziada Certo? Aí Falta soltar esse caninho aqui, ó Aí vai sair essa mangueirinha fora Essa mangueirinha vai sair fora Esse caninho já vai entrar direto Aqui na pinça aqui, ó No cilindro de roda Aí eu tô usando o freio da Kombi, rapaziada Esse freio aqui Tá sendo equivalente O tamanho do meu freio dianteiro Certo? A dissipação de calor dele Vai ser melhor do que o freio a disco E outra coisa O pessoal fala Freio a lona é ruim Se freio a lona fosse ruim O caminhão não usava O caminhão anda só Carregadão com 30, 40, 50 toneladas Certo? Não é querendo criticar, rapaziada Só que eu tô falando Pro meu projeto O freio a disco não serviu Pro um carro original, rapaziada Se pegar um carrinho original Tivesse aqui um motor de 1500, 1600 Freio a disco fica uma beleza, rapaziada Fica bom Só que Pro meu projeto não tá servindo Certo? Por isso que eu tô Voltando pro tambor Que eu preciso de mais frenagem na traseira Que ele não tá freando Meu carro tinha as válvulas equalizadoras lá na frente Eu tirei as válvulas, rapaziada Pra ver se mudava alguma coisa Não mudou nada Certo? Agora aqui, ó Eu vou ter que Colocar o cabo do freio de mão, rapaziada Só que o cabo do freio de mão Do Fusca não dá Não dá E nem o da Brasília Que é maior Não dá Fica curto 5 centímetros Aí eu fiz o que, rapaziada Arrumei os cabos da Kombi E vou encurtar os cabos Na medida Tá mostrando aqui pra vocês Esse cabo aqui é o do Fusca Eu cortei ele E tirei essa capinha dele Tá vendo essa capa aqui, rapaziada? Essa capa aqui eu tirei Desse cabo do Fusca, certo? Esse aqui é do cabo da Kombi Olha a diferença de tamanho Tá vendo? Tá vendo que esse aqui é menor? Da Kombi é menor? Eu tirei o da Kombi Por que que eu tirei o da Kombi? Eu tirei, cortei Peguei o cabo da Kombi Que é maior Cortei a ponta dele Tirei isso aqui Coloquei o original do Fusca aqui Certo? Vou ter que encurtar um pedacinho Um pouquinho o tamanho disso aqui, ó Senão ele não passa lá Olha a diferença de tamanho Tá vendo? Menor, ó Tá vendo? Vou ter que encurtar um pedacinho desse aqui Certo? Aí eu coloco Fiz o que? Eu passei os cabos Passei o cabo lá Montei a alavanca do freio de mão Com o cabo E fiz a medição aqui, ó Certo? E cortei o cabo Aí o pessoal vai falar E agora pra fixar o cabo lá Se eu cortei a ponta Rapaziada, agora é o seguinte Essas duas pontas aqui Eu vou utilizar ela Eu vou dar um corte com a lixadeira aqui Dar um corte com a lixadeira aqui Certo? Aí eu vou pegar uma talha dele Eu vou abrir E vou tirar esse cabo daqui de dentro Certo? Aí eu vou fazer o que? Vou dar um acabamento na ponta Vou introduzir ele aqui Vou prensar ele na morsa Apertar ele bem apertado E dar uns pontinhos de solda Aqui e aqui Porque aqui já tem estria aqui dentro, rapaziada Eu só vou abrir ele Pro outro cabo prensar E na hora que eu prensar Ele vai fechar mais do que tá aqui, ó Aí é só dar um pontinho de solda Eu vou fazer esses dois cabos Já os dois cabos já tá no tamanho Os dois cabos já tá no tamanho Agora eu só vou fazer Isso aqui, ó Certo? Pra mim já montar O lado de lá O lado de cá Acabando de montar o lado de cá Eu parto pro lado de lá Certo? Vou mostrar pra vocês Eu aprendi na morsa aqui, ó Eu vou dar um corte com a lixadeirinha aqui, ó Certo? Depois que eu dar um corte com a lixadeira aqui Eu vou pegar a talhadeira Vou abrir ele e tirar o cabo Aqui, ó Já fiz um, rapaziada, ó Vou mostrar pra vocês, ó Aí, ó Tá vendo? Ó o corte que eu dei aqui, ó Tá vendo o corte que eu dei aqui, rapaziada? Ó lá Eu puxi, abri ele Tirei o cabo Agora eu vou pegar a morsa Prenço ele até ele encostar aqui E dou uns pontos de solda A mesma coisa eu fazendo isso daqui, ó Aí você abre ele Ele vai ficar assim, ó Tá vendo lá? Tá vendo lá que lá dentro já tem a estria, rapaziada? Ó lá Lá dentro já tem a estria Agora aqui Eu vou dar um acabamento na ponta do cabo E vim colocar ele aqui, ó Vim colocar ele aqui até ele encostar no fundo Vou prensar ele muito bem na morsa Posso apertar ele bem até ele encostar aqui Aí eu vou dar uns pontos de solda Só que na hora de eu dar uns pontos de solda, rapaziada Eu tenho que proteger o cabo pra não queimar o cabo aqui, ó Coloco alguma coisa aqui pra não queimar o cabo Certo? Bora lá Aí, rapaziada Ó como é que ele ficou Bem prensado, ó lá Ó Vem, rapaziada? Eu prendi na morsa aqui Apertei com cana Apertei, apertei Agora eu vou fazer o quê? Eu vou posicionar ele aqui Deixar ele bem apertado E dar uns pontos de solda Certo? Do jeito que tá aqui Ele não solta mais, rapaziada Mas agora eu vou dar uns pontos de solda aqui Pra ele não abrir Certo? Só que eu tenho que proteger o cabo aqui, ó Apontei na mig E já dei um acabamentinho, ó Ó Olha que ficou, ó Vem, ó Aponteado Ó lá Já fiz os dois cabos já, rapaziada Ó lá, ó Apontei Deu um acabamentinho já, ó Já era, rapaziada Os dois cabos tá prontos Agora é só montar, ó Tá aqui o outro espelho, ó E tá aqui a panela Com Cubo Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Conforme eu tô usando Essa ponta do Fusca aqui É diferente do da Kombi Você tá vendo que a Kombi tem um stop aqui Esse aqui não tem Se eu fosse cortar esse cabo pra colocar aqui Eu era só eu abrir aqui E colocar ele aqui, certo? Daria também Só que ia dar mais trabalho Aí como eu já tenho essas buchinhas prontas aqui, ó Essas buchinhas Esse cabo encaixa certinho aqui dentro, ó Eu vou pegar, arrancar e soltar a buchinha que tá aqui, ó É só arrancar essa buchinha que tá aqui E colocar essa daqui aqui, ó E dar um pontinho de solda nela Eu já fiz do outro lado, lá Depois eu vou fazer nessa daqui, ó Como eu já tenho elas prontas Já fica mais fácil Fechou? Bora lá montar o cabo do freio de mão lá Ver como é que vai ficar Esse lado aqui, ó Já botei o cabo do freio de mão Tá vendo? Ó Cabinho de freio de mão colocado Rapaziada Fazer a regulagem do freio de mão é aqui, ó Depois por esse buraco aqui Eu regulo as panelas certinho Aqui e aqui, ó No lugar, certo? Mas essa regulagem aqui Você vai fazer e depois você pôr a panela Colocar o cubo, a panela Aí você vai puxar o freio de mão Soltar, puxar, soltar Pra essa panela aqui Pra essa sapata E ir pro lugar certinho Quer ver a outra mais pra baixo Tá mais pra cima, certo? Aí depois você vem e faz a regulagem Certo? Bora botar o cubo aqui Apertar e botar a panela E já vou ver se eu já ligo esse cabinho aqui O caninho do freio Já aqui Pra finalizar esse lado Aqui rapaziada Vou mostrar pra vocês, ó Já tirei todo o sistema do freio daqui, ó Já tirei o Suporte da pinça Já tirei a pinça Tá aqui Eu não soltei ela pra não ficar vazando óleo Já passei o cabo do freio de mão Certo? Já coloquei o espelho aqui Já coloquei o O cilindro de roda Agora ali eu vou colocar A panela A panela, ó Vou montar o conjunto do freio ali, ó Certo? A sapata Com as molas Já vou colocar aqui Aí já coloco o cubo e o rolamento Isso tá aqui, né? Ah, tá aqui Tá aqui Certo? Agora Aqui eu já apertei aqui Apertei aqui Só montar a sapata aqui agora Certo? Depois eu ponho o cabo do freio de mão Já passei ele Por último eu vou fazer a regulagem, rapaziada Já montei tudo aqui, já Já montei As travinhas Já montei as molas Já montei o cilindro Agora que só põe a panela com o cubo Não vai dar pra me sangrar os freios hoje, rapaziada Porque quebrou o caninho lá Caninho do freio Aí eu amassei ele ali pra não ficar vazando óleo Quebrou o caninho, rapaziada Aí eu vou ter que providenciar comprar esse caninho Mas já tá tudo montado já Agora aqui é só pôr a panela A panela com o cubo E já era Aqui dentro ó Eu já montei a alavanca Ó lá Esse cabo aqui eu esqueci de cortar, rapaziada Esse aqui eu já tinha cortado no tamanho Esse aqui eu esqueci Você pode ver que tá os dois do mesmo tamanho Tá vendo aqui embaixo, ó Faltou cortar ele aqui, ó Mas depois eu corto ele, rapaziada Mas tá aí Agora só montar a panela Pôr as rodas A regulagem, rapaziada Eu já deixei mais ou menos aproximado Eu já Você tá vendo aqui, ó Eu já deixei aproximada a regulagem Eu coloquei a panela Já deixei aproximado, rapaziada Coloco aí Ela tá entrando livre Tá rodando Depois quando eu sangrar o freio Tudo Aí eu regulo Depois que eu regular O freio de mão, rapaziada Tem que ser regular Tem que regular primeiro Tá vendo que tá solto aqui, ó Vocês tem que regular Tirar só a folga do cabo lá Na alavanca Tira a folga E depois E regula primeiro na roda Pra depois regular a alavanca lá Certo? Aí, rapaziada Finalizei, ó O lado de cá tá montado Já baixou o carro pro chão Freio de mão O carro já tem freio de mão, rapaziada Pode ver que o carro tá travado Já tem freio de mão Certo? Aí, ó Pra cortar esse carro, rapaziada O carro tá sujo, hein Olha aí O lado de cá Finalizei também Rapaziada Só não vou sangrar os freios agora Porque Tá faltando o caninho, rapaziada O caninho lá quebrou Certo? Mas olha a diferença Olha o tamanho dos freios, rapaziada Nas rodas traseiras, ó Aí o dianteiro aqui Eu vou pintar as pinças Depois de vermelho, ó E o cubo aqui De vermelho também, ó Mas você já viu Olha o tamanho do freio dianteiro Olha o tamanho do freio traseiro Aquele freiozinho Antes tava pequenininho, rapaziada Agora vai melhorar o freio da traseira Tenho certeza Certo? Kombi Kombi anda pesado com carga E freia bem Por que o Fusca não vai frear, rapaziada? Sem contar que esse Fusca, rapaziada Ele tá com hidrovácuo Eu pus o tanque já Não vai dar pra ver, não Coloquei o tanque Já ia fazer cagada A chave caiu aqui Eu ia fechar a chave Já ia amassar o carro Eu coloquei o tanque Que não vai dar pra ver, rapaziada Esse carro tá com hidrovácuo Tá com cilindro de 24mm Tá com cilindro igual esse aqui, ó De 24mm E tá com pedaleira suspensa Aí, ó Voltei minha alavanca Engate rápido de novo, rapaziada Pulei a manopla aqui Que era vermelha, ó Pulei a manopla Pulei a manopla Falta acabar de montar ainda Tô mexendo aí devagarzinho, rapaziada Mas tá aí, ó Vai ter mais vídeo aí, rapaziada A respeito dele Eu comecei a desmontar tudo aqui atrás, ó Pra ver que eu tirei pressurização Tirei os bicos injetor, rapaziada Quem lembra a linha de combustível Ficava tudo lá de cá Eu já arranquei tudo, ó Eu vou modificar a linha de combustível desse carro, rapaziada Vai ter que trocar as mangueiras Aí eu já vou aproveitar Vou arrancar um monte de mangueiras do motor Do usador Vai ficar tudo na frente do carro Isso aí vai ser Capítulo pros próximos vídeos, rapaziada Rapaziada, o pessoal tá perguntando Por que que eu não acabo o carro logo? Eu tô revisando o carro agora, rapaziada Já revisei suspensão dianteira Freio dianteiro Já revisei os freio traseiro Já resolvi o problema dos freio traseiro Agora eu vou revisar a parte de suspensão traseira Ver se tá tudo apertadinho, tudo ok Falta comprar o caninho do freio Vou finalizar a linha de combustível Que as mangueiras tá até aqui, ó As mangueiras, rapaziada Tudo ressecada, não é? Olha as mangueiras, rapaziada Como é que tá isso, ó Mangueira nova, você torce A mangueira tá se quebrando, rapaziada Vou ter que trocar todas essas mangueiras Que vai um dinheiro, rapaziada O dinheiro que eu ia comprar os vidros Já vai aqui, ó Então, tem que ser uma coisa de cada vez, rapaziada Eu pintei o carro, rapaziada Mas ainda eu tô pagando os material Que os material eu comprei no cartão Tô pagando ainda Então eu tenho que acabar de fazer uma coisa Pra fazer outra, certo? Mas enquanto isso Tem um monte de coisa que dá pra me ir adiantando aqui, ó Já montei minha lava que engateia rápido de novo Falta acabar de montar ela ali Já montei os freio traseiro Já revisei dianteira Pra ver a mangueira de combustível até aqui no meio da roda Solta Certo? Tô indo devagarzinho, rapaziada Tô dando um grauzinho nele agora pra deixar filezinho Ali eu já ia ter dor de cabeça Com as mangueiras aqui Uma já começou a vazar Freio traseiro tava me incomodando Suspensão dianteira Eu já finalizei também Revisei Mudei o suporte da cada direção Finalizou também Estamos em finalidade Agora eu vou pros finales, rapaziada Vou ver o que dá pra me ir fazendo Vou fazendo Até sobrar uma verba Pra encontrar o resto das coisas que falta dele Porque ainda falta estribo Falta vidro Falta as borrachas Falta forro de teto Falta um bocado de coisa ainda, rapaziada Falta muita coisa Mas nós estamos caminhando devagarzinho Fechou? Fechou, rapaziada? Nós estamos juntos Fechou, rapaziada? Fechou, rapaziada?